Olá, bem-vindos ao Cotonete, podcast de direitos digitais do IDEC e de Outras Palavras. Eu sou o Rafael Zanatta, líder do programa de direitos digitais do IDEC, e estarei com vocês aqui, levemente gripado, no programa especial sobre segurança e violência de gênero, primeiro programa após as eleições e a eleição do Jair Bolsonaro como presidente da República. Estou aqui com a Juliana Oms, diga oi. Oi, gente, tudo bem? Beleza. E no programa de hoje, além das tradicionais notícias da semana, vamos falar sobre o caso da 99, empresa de tecnologia que implementou recentemente um sistema de câmeras e de identificação de comportamentos de risco dentro dos carros, argumentando com uma ação de prevenção de violência de gênero. E a partir desse caso, a gente chamou aqui a Natália Neres, que é uma pesquisadora do Internet Lab, autora de livros sobre questões de raça e de gênero, e a Marília Taufik, que é jornalista, especialista em inovação e comunicação pública, e idealizadora e coordenadora do aplicativo Penhas, que vai ser lançado em 2019, e que pretende usar a tecnologia como forma de defender as mulheres vítimas de violência. Então, durante esse programa, a gente vai estar nesse bate-papo o tempo todo com a Ju, Olmos, no segundo bloco e no terceiro, com a Natália Neres e a Marília Taufik, e deixar um recado para vocês, que qualquer sugestão, dúvida, críticas, reclamações sobre a minha voz, fanha e rouca hoje, podem ser enviadas para o nosso e-mail do podcast, que é cotonet, c-o-t-o-n-e-t, arroba idec.org.br. Então, o cotonet nosso é com o T-Mudo, é a brincadeirinha com a internet. E voltamos já já para o nosso giro cotonético, as nossas notícias da semana, com os comentários em profundidade da melhor equipe de direitos digitais aqui do Bexiga. Exato. Até mais. Cotonet, o podcast de direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras. Bem-vindos ao Cotonews, o nosso giro cotonético de notícia, destacando aqui as questões mais importantes de direitos digitais e de democracia, numa semana marcada pela transformação profunda do Brasil com as eleições do Jair Bolsonaro. Então, Juliana Olmos, a primeira notícia, não poderia ser outra? Sim, a primeira notícia é a eleição do Jair Bolsonaro, todos conhecem, mas é bom falar de novo. E ele já demonstrou a continuação dessa sua mudança de comunicação, um pouco diferente dos outros presidentes. Quando ele foi eleito, ele, além da tradicional coletiva de imprensa, ele fez duas lives no Facebook, uma antes da coletiva e outra depois. E também já teve manifestação no Jornal Nacional, em entrevista, dele falando que a Folha tem que acabar. Falou que a Folha ia acabar por si própria e que era um jornal que estava desmerecido e que era fake news. Isso. O que a gente nota nesse caso, que é muito interessante para a discussão de direitos digitais, é essa utilização estratégica das redes sociais como fonte primária, como instrumento primário, para se relacionar com os cidadãos. Querendo quase que eliminar o jornalismo profissional como um intermediário qualificado, de tradução do que um presidente fala para a população. É uma coisa que o Stephen Bannon, que era um consultor do Trump, assessorou o Trump muito bem a fazer isso, a utilizar o Twitter massivamente, a twittar coisas em caps lock, de forma agressiva, xingar muito no Twitter. E fazer as lives no Facebook, o que também quebra totalmente a própria capacidade dos jornalistas de fazer perguntas, e de coagir na coletiva de imprensa, que é uma prática democrática. O presidente faz a coletiva, abre para as perguntas e tem aquele face a face, e vai lá a Folha, Estadão e outros e questionam. E o Bolsonaro pula isso. E também escolhe plataformas. Então, tem uma outra questão que é, se tivesse um outro concorrente do Facebook, e ele faz só no Facebook, o que isso impacta? Sim. Ele consegue moldar o discurso dele muito mais. E ele tem mostrado essa relação com a imprensa, tanto desqualificando em mídias tradicionais, ao mesmo tempo em que, como se só o discurso dele na plataforma dele fosse o real. E acho que a gente viu isso um pouco com o Trump fazendo, tanto restringindo o acesso ao New York Times, às coletivas de imprensa. Enfim, acho que a gente tem, conversando com alguns jornalistas, a gente percebe essa postura que ele tem com a imprensa também, de ser agressivo, de restringir acesso algumas vezes também. Sim. E aí, enfim, é uma diferença monumental. Ele é muito habilidoso no uso do Twitter e das redes sociais. A gente tem que reconhecer. Uma diferença abissal com o Michel Temer, por exemplo. Sim. Com seus vídeos. O máximo que o Michel Temer conseguiu fazer foi... Olha, Dória, eu vou te contar aqui a nossa história. E foi a única coisa que rendeu uma certa visibilidade para o Temer no Twitter. Mas a gente pode esperar, certamente, nos próximos quatro anos, no caso de cumprimento integral do mandato, o uso massivo do Twitter e essa coisa dos lives. E o Bolsonaro usando as redes sociais e propondo projetos de lei, inclusive, talvez para blindar essas redes sociais. É bom lembrar que o Bolsonaro foi ator de um PL que dizia que o bloqueio do WhatsApp só poderia ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. E esse projeto de lei foi lido por muitos especialistas como já uma tentativa dele, ano passado, de blindar qualquer possibilidade do WhatsApp sair do ar durante as eleições. Sim. Ele criticou também a mudança do WhatsApp de diminuir a possibilidade de encaminhamento, a quantidade de pessoas que você consegue enviar, porque fez parte da campanha dele, né? Esse enviamento massivo de notícias. E acho que, para quem quiser acompanhar um pouco mais, entender um pouco mais dessa mudança dos meios de comunicação, a gente pode olhar o nosso podcast anterior, que foi justamente sobre eleições e essa relação com a internet. Exatamente. No podcast Democracia Hackeada, que está aí no SoundCloud, vocês podem ver que tem uma discussão em profundidade sobre isso. Segunda notícia. Segunda notícia, também linkada à primeira, o IDEC fez uma representação ao Ministério Público, pedindo para que iniciassem investigações sobre o escândalo de compra de bases telefônicas no WhatsApp, que existe todo um mercado para você comprar essas bases, para encaminhamento de notícias. E a gente entrou com o Ministério Público para entender esse lado dos dados pessoais que estão sendo coletados, indevidamente, sem autorização dos usuários, que vão receber notícias políticas e eles nem sabem que eles estavam nos cadastros, um pouco para entender um pouco melhor isso. E aí, no caso, isso é decorrente daquela divulgação da Patrícia Mello sobre os 12 milhões de reais que eram gastos por empresários para comprar serviços de estratégia digital, da Croc Services, SMS Marketing e outros. e também tem ligação com essas várias outras investigações que estão surgindo sobre como é que opera esse mercado. Que mercado é esse de revender bases de dados, categorizar pessoas por tipo de preferência política e deixar pronto para mandar disparos automáticos no WhatsApp. O fato de a gente mandar para o MP é que o Ministério Público do Distrito Federal tem uma comissão especializada em produção de dados pessoais, mas até o momento não foi aberto o inquérito. Então, só foi feita a provocação para que o MP investigasse. Tem uma questão aí que é a Polícia Federal também está investigando a mesma coisa. Talvez o MP do Distrito Federal não queira abrir o inquérito porque já tem uma outra investigação em curso. E terceira notícia. A terceira notícia é a manifestação do CEO da Apple, o Tim Cook, que na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, ele fez um discurso de uns 20 minutos, um pouco agressivo até, sobre as empresas do Vale do Silício. Ele se manifestou assim, abre aspas. Nossas informações do cotidiano ao mais pessoal estão sendo transformadas em armas. Isto é espionagem e este arsenal de dados pessoais apenas enriquecem as companhias que os coletam. Afirmou que a indústria de tecnologia está se mostrando uma ameaça à privacidade e também à própria democracia. Sim. Aqui, claramente, ele está dando um coice, uma voadora no Facebook, que se tornou alvo dos grandes casos de vazamento de dados. E acho que ele está aqui numa chave dupla, né? Primeiro, ele está, de forma coerente, se alinhando com o discurso dos principais especialistas do que está sendo chamado nos Estados Unidos de weaponization of social networks, que é a armorização das redes sociais. Então, as redes sociais se transformaram mesmo em instrumento de guerra informacional. O próprio Steve Bannon, em várias entrevistas para a BBC e para jornalistas brasileiros, fala que o Trump e ele utilizam mesmo isso como instrumento de guerra informacional, que nós estamos em guerra informacional contra o que ele chama de marxismo cultural ou de uma agenda de esquerda. E, por outro lado, ele também estrategicamente fala lá em Bruxelas, que é a sede do Parlamento Europeu e que é a comunidade europeia que aprovou a Lei de Dados Pessoais, o regulamento NAI, o GDPR, para, de certo modo, agregar valor à empresa Apple e conquistar a confiança dos representantes políticos e dos consumidores para ganhar mercado no território europeu. Talvez em competição com os chineses ou com as próprias empresas americanas. Sim, mas também não é como se a própria Apple não fizesse parte dessa indústria tecnológica que coleta dados pessoais, né? Eles têm aplicativos de saúde que estão já diretos no... Você vem da loja direto com o aplicativo de saúde instalado e que estão ali coletando dados sensíveis, muitas vezes com problemas de consentimento também. Exato. Já não tem muita separação radical, né? Sim. Tipo, você só produz o hardware ou os computadores, né? Eles investem massivamente nessa economia de serviços, que é baseada em dados. Talvez o coice que ele queira dar aqui é no fato de que a Apple não tem uma rede social, né? Por assim dizer. Aí o ataque é mais frontal ao Facebook. Mas eles têm instrumentos massivos de coleta de dados. O próprio iPhone é um dispositivo, é um aparato de coleta de dados massivo, né? Ele pega tudo. O jeito que você virou o celular, onde você está, as aplicações que você usa, etc. Talvez a Apple tenha tentado agora construir uma certa imagem de quem são eles enquanto defensores dos dados pessoais e da privacidade. É bom lembrar que a Apple também comprou uma briga com o FBI no caso de San Bernardino, que era um caso em que você tinha um homem suspeito de um ato criminoso, de um ato terrorista. O FBI queria acessar as informações que estavam no celular. O celular iPhone dele estava criptografado. E a Apple se recusou a oferecer suporte tecnológico para quebrar a criptografia ou para promover o acesso ao aparelho. Foi parar, inclusive, na Suprema Corte. E isso ajudou, de certo modo, a Apple a construir uma imagem de que ela vai se posicionar em defesa das liberdades civis e desses direitos. Isso é importante, mas também tem um aspecto mercadológico da Apple querer ganhar esse terreno. Eu acho que eles estão não só dando um coice no Facebook, mas também querendo competir com os chineses. Porque eu acho que as empresas chinesas têm uma dificuldade muito grande de demonstrar que elas têm preocupação com direitos digitais. Porque elas estão muito ligadas com o aparato do Partido Comunista Chinês. É uma tentativa de tornar a privacidade um ativo, né? Tornar, cooperar nesse sentido, mas também para que exista um interesse de mercado em que as pessoas se preocupam. E as pessoas têm demonstrado uma preocupação maior. A gente tem tido legislações cada vez em mais países nesse sentido. E é uma maneira da Apple se diferenciar, né? Mas isso também não é, por si só, negativo, né? Acho que a gente... Também que a privacidade se torne algo valorizado também é importante. A gente só tem que ver se realmente as condutas da empresa estão nesse sentido ou se elas ficam só no discurso. Maravilha! Encerramos por aqui as notícias da semana, o Coto News. E voltamos já já com o segundo bloco do Caos do Dia com as nossas convidadas Natália Neres e Marília Taufil. Fique por aí! Começando o nosso Caos do Dia, vamos falar de um caso de segurança e violência de gênero em aplicativos de corridas, que é o caso da 99, empresa de tecnologia de São Paulo, que tem controle acionário chinês hoje, e que trouxe uma inovação bastante significativa há algumas semanas, que é a instalação de câmeras de alta resolução em formato de ouro de peixe dentro dos carros, que vai ser capaz de reconhecer os movimentos das pessoas dentro de uma corrida e prever comportamentos de risco, permitindo, então, que sejam tomadas medidas cabíveis imediatamente pela empresa e identificar possíveis infratores. Sob justificativa de ampliar a segurança e, especialmente, a segurança das mulheres. Esse é um projeto piloto. A instalação dessas câmeras de monitoramento vão estar ligadas a uma central de segurança da 99, no qual eles alegam que tem profissionais, inclusive, do campo militar, trabalhando nessa central, e que isso vai poder estar atrelado a uma tecnologia de inteligência artificial para identificar comportamentos de risco dentro dos carros. Isso talvez esteja ligado a um caso grave denunciado pelo jornal O Povo, no Ceará, em Fortaleza, um caso em que um homem que usava o aplicativo 99 como motorista. Ele era um radiologista, ele usava documentos que ele pegava nos hospitais, em raio-x, ele fraudou a identidade para entrar no aplicativo 99 e ele violentou sexualmente pelo menos seis mulheres que formalmente denunciaram ao jornal O Povo. Esse número pode ter chegado a dez. E foi o principal caso de falha de segurança nos registros de motoristas da 99. levou a uma grande discussão sobre quais são as falhas da 99 em conter esse tipo de caso e violência sexual e de gênero. E a resposta que a empresa deu foi propor essa solução tecnológica. Então, nós estamos aqui com a Natália Neres e com a Marília Taufik para discutir esse caso, também junto com a Juliana Holmes, da nossa equipe. E eu queria já jogar a bola para vocês, antes de a gente aprofundar as questões tecnológicas, sobre a adequação desse tipo de resposta. Isso parece ser um solucionismo tecnológico de que as câmeras vão resolver tudo ou tem muita coerência aí e é correta, em termos gerais, essa jogada da 99 de já reagir rapidamente e propor esse sistema de câmeras com inteligência artificial. Natália. Bom, eu acho que tem um aspecto da violência de gênero que a gente discute muito, até nas pesquisas mesmo que a gente vem fazendo no Internet Lab, é de quão multifacetada ela pode ser. E eu acho que a solução da câmera ela vai, ou ela se propõe a resolver um problema que é dessa violência que pode ser física, né? Mas a gente sabe muito bem que a violência de gênero ela é marcada principalmente nesses espaços, né? De carros compartilhados, enfim, pela violência verbal, por exemplo, pelo assédio, né? Pela cantada, pela, enfim, o que eles chamam de chaveco e a gente chama de assédio, né? Então, e uma... Um olhar constante pra trás. Um olhar, né? Então, tudo isso ele tá... Essa violência ela é permeada de outros aspectos que não são captáveis às vezes numa imagem, por exemplo, né? Acho que esse é um ponto. Nesse ano também a gente viu também no Ceará um caso de violência no aplicativo 99 que tinha a ver com mensagens, né? Depois que a passageira saiu o motorista continuou enviando mensagens, né? Ou seja, inclusive ameaçando, enfim. É um outro tipo de violência de gênero, né? Que pode acontecer em aplicativos de carona. Então, uma violência verbal, uma violência que se dá depois de uma corrida, por mensagens, enfim. Então, essa solução me parece mirar em um tipo de violência muito específico que também a gente precisa tentar pensar um pouco se ela é a mais frequente, né? Se ela não é o caso mais extremo de violência de gênero que pode acontecer. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? De, bom, se a empresa está colocando essa solução como algo que vai minimizar a violência de gênero, ela minimiza um tipo de violência, né? dentro de uma diversidade de possibilidades em que ela pode aparecer, né? Não só com mulheres, mas acho que com a população LGBT também, enfim. Acho que esse é um primeiro ponto que eu traria para a discussão. Em muitos países, né? Especialmente em Índia, nessa discussão de como regular os aplicativos de transporte, o próprio governo propôs uma obrigação de criar um botão de pânico para as mulheres. E aí, Marilice, acho que isso, o botão de pânico, assim, essa coisa de deixar na mão da mulher ou da pessoa que está sofrendo a violência reportar, isso é mais adequado do que ter uma câmera, uma espécie de tutela preventiva ali? Ou os dois funcionam, os dois não funcionam? O que é a sua visão sobre... Então, na verdade, são duas ferramentas. tratando-se de violência contra a mulher, como a Natália falou, são vários os tipos de violência e a gente precisa de várias ferramentas para poder atacar. A resposta da 99, inclusive, sobre o caso dos dois estupros, eles explicaram todo o apoio que eles estavam dando para a mulher e na investigação, mas eles simplesmente lamentavam o ocorrido. E aí, vem com essa resposta que é a criação de uma câmera que tem um perfil em geral para olhar e de segurança muito patrimonial, de ver se algo está sendo roubado, está sendo furtado, o que a pessoa está fazendo que é possível ver. E aí, no caso da violência contra a mulher, o que é possível fazer com algo que está acontecendo ali e que é muito visível. Mas acontece que a violência de gênero, ela, por existirem muitos tipos de violência, a violência, muitas vezes, ela é invisível. E a câmera que eles, inclusive, falaram que colocaram ali também não capta som. Então, o não captar som também é algo que impede, por exemplo, de você identificar a cantada. Agora, dá a possibilidade da mulher chamar e apertar um botão de pânico, que é algo que no Uber já tem, que faz a ligação para o 190. O 99 recentemente anunciou que também faria isso. Mas também é uma ferramenta para ser utilizada no momento em que a mulher está precisando ou, no caso da câmera, de identificar que houve um crime ali e, no caso do botão de pânico, para ela pedir ajuda naquele momento. Mas o que se faz para prevenir? Qual que é o tipo de fala, de conversa, de atitude que a empresa está tendo para informar tanto os homens motoristas quanto para ajudar as mulheres motoristas a não precisar passar pela violência? Esse é o ponto. As mulheres, violência contra a mulher não é caso de polícia. Violência contra a mulher é caso de educação em vários termos de saúde pública de acesso ao direito à dignidade e que só com um botão de pânico e só com uma câmera são ferramentas que podem ser bem utilizadas mas só com isso não se combate violência contra a mulher. Posso fazer um comentário sobre a questão da prevenção? Eu fiquei pesquisando muito olhando para os diferentes aplicativos para tentar entender se há treinamentos específicos para a prevenção do assédio para a questão da violência de gênero e algo que me chamou muito a atenção é de como essas ações são pontuais em março então encontrei notícias como aplicativos de carona assumem a bandeira a bandeira a bandeira da violência de gênero isso não pode ser uma bandeira isso não pode ser uma ação e a gente enquanto pesquisador que trabalha com o tema a gente é muito solicitado em março para discutir questões de gênero com essas empresas e em novembro para discutir questão racial então enquanto isso não for enquanto essa for uma pauta quase que pode ser mercantilizada porque você disse que você está preocupado com as mulheres mas você está preocupado com as mulheres em março enquanto em abril maio, junho, julho novas pessoas vão entrando na plataforma para trabalhar ou para prestar serviços e essas ações são muito pontuais eu vejo aí também um problema que é quase nós nos preocupamos com a questão uma vez por ano e aí se oferece treinamento se faz palestras se faz campanhas cupons de desconto encontrei coisas do tipo doações para organizações feministas no mês de março então cada corrida um real vai para uma organização feminista bom são ações que elas não elas têm um caráter preventivo mas se elas forem tão pontuais assim fica difícil lidar com o problema de uma forma mais consistente e de fato preventiva parece que acontece ou no mês de março ou quando acontece um escândalo nas proporções que foi esse e aí não parece que as empresas elas têm um plano de ação e prevenção pensando a questão de gênero que foi planejado mas parece mais que é uma solução repentina e que frente a um problema tão complexo e que deveria ter uma resposta complexa mas fica mais uma questão beleza vamos colocar câmeras então né sem levar em conta todas as facetas que a violência de gênero tem inclusive a gente a gente enviou um ofício para 99 pedindo mais detalhes da instalação dessa câmera porque o release foi bem simples né e a gente perguntou se eles fizeram estavam fazendo campanhas educacionais com os motoristas o que pode não pode fazer e eles não responderam especificamente a isso eles só falaram que eles fizeram treinamentos para os motoristas que estariam com as câmeras do tipo você pode pedir para desligar mas não relacionado a questão de gênero não uma campanha com todos os motoristas sempre parecem soluções um pouco pontuais né para enfrentar um problema que é extremamente complexo no caso desses aplicativos e desses novos mercados de intermediação vocês não acham que tem um problema aí estrutural do próprio modelo de negócio deles que é eles se portam como plataforma e dizem olha as pessoas que estão prestando esses serviços que são também meus consumidores não estão sob minha responsabilidade eles são empreendedores parceiros o motorista está empreendendo ao dirigir então fica essa coisa do tipo eu não tenho que me responsabilizar eu não sou empregador eu não tenho que construir uma cultura no ambiente de trabalho porque isso aqui não é relação de trabalho e isso na visão de você você está conectado com esse problema desse sua fala me pareceu quase como um gender washing que é uma coisa na discussão antiga até do campo ambiental que as empresas pegam lá ações de responsabilidade corporativa daí fazem um mês ambiental aí doam dinheiro para uma ONG aí fazem eventos e tentam gerar valor para a própria empresa usa estrategicamente também para competir no mercado mas qual seria a outra forma então considerando que eles são plataformas e que não há no curto prazo nenhuma previsão de mudança jurídica nessa relação vai considerar sendo mesmo intermediário o que mais então eles poderiam fazer além de ações pontuais ainda mais só complementando considerando que esse caso que o Jornal do Povo relatou foi um problema de falsificação de cadastro qual a responsabilidade que as empresas tem nisso? Independente deles serem uma plataforma ou não existe ali uma empresa e uma empresa que tem no comando homens ou mulheres e que precisam debater isso internamente primeiro interno com essa equipe diretamente da empresa e segundo analisar de que maneira isso vai ser atingido aos motoristas às motoristas e consequentemente como que eles estão atendendo o seu cliente direto não adianta a gente falar sobre isso e eles darem respostas desse tipo se a gente está consumindo algo e eles estão recebendo dinheiro por isso por mais que sejam parceiros como que é esse diálogo e a empresa está inserida numa sociedade está inserida no Brasil que existe uma constituição e ela também tem que que fala sobre direitos iguais que fala sobre a dignidade que fala sobre a individualidade e como que isso então como que eles vão a partir desse de todos esses direitos a partir de todo esse marco legal eles também vão prover um melhor serviço a verdade é que o fato de não existirem muitas vezes no debate de gênero o fato de não existirem mulheres também no comando faz com que também não tenha esse olhar então precisa também terem essas pessoas nesses postos pra falar pra falar o que é a violência de gênero em todos os seus moldes então assim o próprio o fato por exemplo deles terem na equipe de segurança ex-militares ou diversos outros é uma equipe multidisciplinar é ótimo mas o fato de ter ex-militar não é um problema se a gente tivesse por exemplo uma como é a PM a Denise Santiago que é uma que é uma PM a major que criou um projeto Ronda Maria da Penha que é um símbolo de combate à violência contra a mulher no Brasil é uma militar e tiveram uma pessoa dessa na equipe que incrível então o fato é precisamos falar sobre isso independente de que forma que seja e com quem seja acho que outras alternativas tendo em vista o que já existe o que já tem e como elas estão estruturadas e organizadas é uma maior publicidade dos mecanismos já existentes como compartilhamento de rota pra gente é muito importante enquanto mulheres poucas mulheres sabem disso né de que elas podem em tempo real dizer olha eu acabei de pegar e compartilhar onde estão ou mesmo esses esses mecanismos de emergência né que a Uber tem a 99 se não me engano tem um 0800 né então enfim você abrir o aplicativo e ter uma informação de que você pode acionar esse tipo de mecanismo acho que pode ser muito importante uma maior publicidade dessas dessas instrumentos que podem nos proteger de alguma forma acho que uma outra uma outra coisa que também fiquei pensando refletindo sobre esse tema é das mulheres né das mulheres que são motoristas né a gente tinha no 99 opcional escolher se você quer um carro adaptado se você quer uma motorista mulher que não há mais né desde fevereiro eles anunciaram que esse mecanismo não existe mais na plataforma e também só existia no Rio e São Paulo né então mas tem empresas como Lady Driver que são competidores são competidores que focam nisso mas se essas empresas também quisessem lidar com essa questão elas poderiam voltar a colocar o opcional de mulheres motoristas né tem no no Reino Unido se não me engano a opção de nos compartilhados né como se fosse o Uber Pool você escolher com quem você vai compartilhar né você pode optar por gênero por exemplo então principalmente para Ubers compartilhados e para corridas compartilhadas à noite esse pode ser um mecanismo interessante para mulheres para LGBTs enfim há acho que medidas que podem ser tomadas eu não encontrei explicação por exemplo de por não existir mais o opcional de escolha por mulheres e eu tenho a minha hipótese né olhando para a notícia bom só existia no Rio e em São Paulo e não existe mais será que isso foi lucrativo né eu acho que também será que se pensou só em termos econômicos na manutenção ou não desse tipo de de opcional então acho que levanta questões aí também se de fato a preocupação é são as questões de gênero ou viabilidade financeira outras questões enfim queria perguntar para vocês esse ponto específico da análise preditiva da inteligência artificial que parece ser inclusive uma oportunidade para os chineses que são os controladores e os desenvolvedores dessa tecnologia de testar algo no mercado doméstico assim no mercado controlado então São Paulo poderia ser quase como um laboratório para testar a própria efetividade desse software de análise preditiva que vai cruzar numa base de dados e vai construir variáveis do que seriam comportamentos de risco né isso para vocês como é que vocês pensam essa essa tendência primeiro né que é puxada por grandes empresas de tecnologia no caso de GQIDE que é a controladora aqui da 99 mas a gente provavelmente vai ver isso em outras grandes empresas também e se isso implicaria também numa escolha num trade-off porque ao aceitar estar num ambiente de controle de análise preditiva você está também autorizando processos muito invasivos de filmagem de registro etc num problema adicional que é esses servidores os quais ficam registrados essas imagens todo esse registro de dados pessoais estando num servidor chinês que não tem uma lei de dados pessoais aprovada que não tem uma cultura também de dar o controle dos fluxos de dados para as pessoas que é um conceito muito ocidental né por assim dizer como é que fica esse dilema a gente está entrando numa aceitação de muitas grandes empresas chinesas de tecnologia operando no mercado talvez seja uma oportunidade deles usarem estrategicamente um argumento de segurança para implementar isso e é um processo massivo de coleta de dados então seria melhor por exemplo ter avançar isso mas ter esses servidores no Brasil aplicando a lei de dados pessoais dá para equilibrar por exemplo privacidade com análise preditiva e segurança eu sei que a pergunta é super difícil mas eu queria que você só comentasse essa tendência eu acho que é bem assim tem uma parte que é um futuro meio que sem volta tem coisas que hoje a gente está conseguindo escolher e está conseguindo e conseguiu criar uma lei de dados que é importante o mundo está vendo isso evoluindo de uma forma mais reguladora e isso é bom mas assim hoje se a gente fosse olhar a parte da experiência dessas empresas mesmo se elas não estão tendo atitudes de segurança de outras formas no caso da violência de gênero por exemplo que é ter uma especialização ter uma equipe que olhe para isso terem ferramentas como a própria Natália falou a ferramenta da escolha por mulheres porque que isso foi tirado então assim são vários instrumentos que podem ser criados e que a sociedade já diz a experiência já diz que poderiam ter sido feitos e não foi e agora vai ser é dessa forma essa é a única estratégia possível porque que não foi feito algo antes então pra mim o discurso de segurança não cola mas enfim é bem difícil analisar mesmo profundamente é eu acho que concordo muito com você e acho que em geral essas medidas né que tem com o nome de vigilância elas vêm sempre muito justificadas com com a pauta de segurança pânicos morais né então acho que acho que o estado que a gente tem que ficar é de alerta em relação a isso concordando muito com você de que bom tem um leque de opções e de alternativas que não são analógicas exatamente tudo aqui todas as coisas que a gente falou são de tecnologia também de alguma forma então acho que manter se manter atento em relação a toda vez a justificativa seja segurança evitar crimes né esse discurso e pra nós assim refletindo também sobre esse assunto bom é poderia não ser ruim ter uma ser filmado assim a gente também aceita né a gente também tem uma bom isso é ok acho que sim eu me sentiria mais segura num carro que tem uma câmera então tem esses dois lados né da da questão que o discurso vem pra te proteger e de fato eu me sinto me sinto mais segura enquanto grupo vulnerável né então acho que exige uma reflexão sobre esses aspectos que você coloca né que eu não conseguiria mas aí nesse caso você preferiria consentir ou não consentir porque tem uma amarração na lei de dados pessoais que é dentre as hipóteses de tratamento de dados pessoais são várias possibilidades né o consentimento é uma delas mas tem mais dez outras possibilidades uma dessas possibilidades que é um dos incisos diz proteção à vida então se a empresa fala olha eu tô desenvolvendo isso aqui pra proteger a vida dos meus usuários dos meus consumidores ele não necessariamente vai precisar do consentimento tanto aqui a nossa hipótese é que muito provavelmente a 99 outras empresas vão se posicionar em termos jurídicos dizendo eu estou cumprindo a lei de dados porque eu estou fazendo uma ação de proteção à vida até já era um debate interessante que talvez pra muitas pessoas as pessoas teriam o desejo de consentir não sei já era quase que um debate maior sobre essa coisa da tutela né assim quem que está te protegendo e se você tem que saber disso ou não tem um elemento aí que é o a questão da privacidade aquele você estar naquele carro num momento independente de com quem seja onde seja mas é um momento que também pode ser um momento privado e você está fazendo algo que você não quer que as pessoas saibam o que você está fazendo então e mesmo no caso do próprio a questão do assédio tem muitas mulheres que elas não querem reviver aquele momento não quero que aquele não quero que aquele momento seja exposto então como quem vai assistir aquilo quantas pessoas quem vai analisar por mais que isso não seja vazado mas e o medo disso ser vazado então essa questão da privacidade também ela é algo que preocupa muito e que também precisa ser muito analisado sim acho que esse ponto é muito sensível uma coisa que me chamou atenção na fala de vocês é que está meio fora do debate nacional parece quem que toma as decisões dessa implementação de solução tecnológica eu pelo menos não vi nada de explicação por parte da 99 de que dentro desse grupo multidisciplinar estão muitas mulheres e aí é um problema porque se você tem esses engenheiros somente um grupo de engenheiros e programadores tendo essas soluções brilhantes ah vamos aqui então criar essa coisa maravilhosa que vai fazer análise preditiva muitos outros pontos não passam pela reflexão como esse por exemplo tem uma coisa que eu acho que é muito bonita no feminismo que ele ensina é você olhar para a experiência de mulheres e teorizar experiências pessoais e teorizar a partir daí e você criar soluções a partir disso então por isso que a gente falou muito ouvir as motoristas ouvir as passageiras ter essas mulheres tantas outras dentro da equipe efetivamente e a partir dessas experiências você conseguir criar soluções esse é o ponto existindo respostas como essa para a gente a confiança nesse caso vai ser muito maior vocês tem conhecimento se isso é uma se tem uma vontade dessas empresas de tecnologia eu sei que eu conheço só de pessoas que foram trabalhar na Uber pessoas que foram trabalhar na 99 mas eu vejo muito mais igualdade nos cargos de policy de representação mas não nos cargos de por exemplo construir essa central de segurança ou de programação daí a gente cai num problema estrutural maior que essa coisa que as mulheres estavam na liderança da tecnologia da programação antes foram empurradas para fora se construiu um ambiente machista na ciência da computação e agora a gente está nesse processo de luta de novo acho que antes era uma coisa mais outsider vira esfera de poder então as mulheres são excluídas beleza vamos vamos encerrar o nosso bloco do caos e voltamos já já para o nosso bloco final de resistências para vocês falarem um pouquinho da trajetória de vocês do que vocês estão fazendo e incentivar as pessoas a não desanimarem num cenário de Bolsonaro tá bom? até mais voltamos ao terceiro e final bloco do Cotonete de resistências aqui com a Marília Taufique e a Nath Neres e vamos falar um pouquinho sobre trajetória que estão fazendo conectado com essa discussão de hoje que é sobre gênero e violência pode ser tanto projeto de pesquisa quanto ativismo mas eu queria que você explicassem começando pela Nath um pouquinho de trajetória como é que foi sua trajetória pessoal de chegar no campo e de fazer parte dele e se tornar uma pessoa que está atuando em rede e colaborando muito nessa agenda bom eu tenho uma uma formação e uma trajetória que é bastante acadêmica né e que muito ligada à pesquisa e eu sempre trabalhei bastante com questões raciais e questões de gênero né acho que fiz as primeiras pesquisinhas de iniciação até e assim fui caminhando o campo né de direitos digitais ou de políticas de internet é recente na minha trajetória que é curta ainda né por ser uma pesquisadora jovem mas tem quatro anos e tem muito a ver com a entrada na internet leve né que é um centro de pesquisa independente aqui em São Paulo que trabalha diretamente com o tema e eu comecei a trabalhar no internet lab muito sincera em dizer né bom eu conheço muito pouco do campo ainda de política de internet e direitos digitais e eles estavam com interesse em trabalhar com violência online com violência de gênero mas eu tenho já alguma experiência com pesquisa sobre aplicação da lei Maria da Penha aplicação da legislação antirracista então foi um pouco me propor a conhecer um novo campo né então acho que a minha entrada tem a ver com com essa já com essa trajetória com esses temas de desigualdades e aí eu passei a atuar no centro bastante ligada a essa primeira pesquisa que a gente fez sobre violência de gênero online mais especificamente aquele fenômeno conhecido como pornografia de vingança ou event porn então nós trabalhamos dois anos tentando entender um pouco o fenômeno tendo em vista essas respostas automáticas também que se tem para determinados problemas então a gente teve casos em 2003 2014 de suicídios né e bom a alternativa que a gente tem é criminalizar a conduta de pornografia de vingança e a pesquisa começou exatamente com o intuito de entender bom essa e os casos que aconteceram até aqui como o judiciário lidou com eles né e essa de fato é a melhor alternativa né e aí a gente passou a atuar fez uma pesquisa grande com várias frentes então pesquisa de jurisprudência entrevistas com com diversos atores no campo enfim operadores do direito né como se diz e também pesquisa com movimentos sociais isso originou é o que a gente achava que seria um relatório mas acabou virando um livro por conta das dos múltiplos aspectos que a gente abordou que é o corpo é o código né tá disponível pra dar longe gratuito enfim é a gente gostaria muito de sair da chave da violência pra discutir questões de desigualdade de identidades e políticas de internet mas tá bem difícil né então o ano passado a gente trabalhou com esse tema de event porn entre 2015 e 2016 é a gente acabou sendo muito convidada a falar sobre esse tema e convidada a discutir violência de uma forma mais ampla então no ano passado também a gente é elaborou um relatório junto com outras organizações e com um conjunto de feministas nessa perspectiva da escuta também né é e nós enviamos a relatora da ONU que é discutir no próximo ano a violência de gênero institucionalmente e pediu relatórios locais né pra diferentes países e nós fomos responsáveis pelo Brasil então esse relatório na verdade a gente não queria que ele fosse só esse instrumento pra subsidiar essa discussão fora mas é um relatório que tem então uma tipologia de casos de violência de gênero como o judiciário brasileiro tem respondido a esses casos e alguma perspectiva de recomendações também né então o que que setor privado o que que estado que sociedade civil estão fazendo ou podem fazer em relação a isso a partir da escuta dessas diferentes atrizes né quase não teve ator nessas discussões e ainda nesse nesse campo de discussão de gênero ou de violência de gênero ou de violência online na eleição de 2014 a gente mapeou um pouco os casos que aconteciam na internet que tivessem qualquer relação com questões raciais questões indígenas questões de gênero o que a gente percebeu também foi uma incidência grande de violências entre candidatos contra candidatas entre eleitores que tinham essa perspectiva de marcadores de identidade e é um projeto que se chama Outras Vozes que é quase de reportar esses casos nós repetimos esse ano também de 2018 mas com um nível de dificuldade muito maior do que 2014 porque os casos de violência esse ano foram bastante frequentes tanto que foi desenvolvida até uma plataforma por outras organizações como Recoding Representa que é o Treta Key que tentou mapear todos esses tipos de casos de violência online e o nosso nossos próximos passos é olhar para esse material que foi coletado por diferentes organizações e tentar entender também o que foi um pouco esse contexto continuaremos apesar de tudo tentando discutir outros temas pensar também a gente fez uma discussão sobre ativismos fez uma discussão sobre uso de internet por empregadas domésticas no ano passado uma pesquisa quantitativa também para mapear um pouco dificuldade de acesso e limitações de uso enfim então acho que esse um pouco o que a gente tem tem trabalhado nesse nesse momento na área desigualdades e identidades Marília sua trajetória está no jornalismo e também empreendendo nessa área com soluções tecnológicas explica pra gente sim eu sou jornalista já tem um pouquinho mais de 10 anos que eu trabalho principalmente em organizações públicas e muito com de uns anos pra cá muito diretamente relacionado a tecnologia a redes sociais então estudando muito de que forma a tecnologia pode aproximar cidadãos órgãos públicos e solucionar grandes problemas que a gente tem na sociedade e eu na minha passagem pelo Ministério Público de São Paulo eu foi um lugar que eu tive muito contato com a violência contra a mulher fazendo muitas reportagens também entendendo muito e foi interessante que durante a leitura e o entendimento da própria lei Maria da Penha eu também vi as várias violências que eu já sofri e que eu nunca nunca soube ou que eu normalizava achava que aquilo era comum aquilo mexeu muito comigo e exatamente por entender que violência contra a mulher não era caso de polícia e pensando de que forma que a gente pode aprimorar esse atendimento a essas mulheres e de alguma forma tentar diminuir esses casos eu fui falar com a revista Asmina que é uma revista feminista e que usa informação e projetos de educação como forma também de combater a violência contra a mulher nas suas várias formas não só violência doméstica e apresentei o que era há dois anos atrás uma ideia simplesmente do Penhas do que hoje é o Penhas que é um aplicativo para por meio da conscientização da informação e de uma criação de uma rede de apoio poder enfrentar a violência contra a mulher então o Penhas ele é um aplicativo que está para ser lançado em 2019 a gente já está finalizando ele é formado em três áreas uma área que é a área de conscientização formado por notícias de vários canais a gente não tem notícias não só das Mina mas também do Huffton Post da agência Patrícia Galvão da Gênero e Número todas essas notícias vão estar lá para poder com que as mulheres que entrarem tanto aquelas que sofrem violência ou aquelas que querem ajudar mulheres em situação de violência possam entender o que é aquela situação e o que pode ser feito essa área além disso vai contar também com um mapa das delegacias de delegacias da mulher de todo o Brasil que a gente tirou como fonte é uma reportagem da revista As Mina e as mulheres vão poder traçar a rota entre o local que ela está até a delegacia mais próxima e a gente também fez uma parceria com o mapa do acolhimento que é um mapa que identifica mulheres em situação de violência e psicólogas e faz o contato entre elas e o mapa do acolhimento tem também toda a rede de apoio para as mulheres então a rede de saúde de assistência social as casas de acolhimento então a mulher também vai poder traçar a rota e avaliar como que está sendo atendimento nesses locais essa área é a área de conscientização é o empodera penha além disso o aplicativo também vai ter um chat secreto que é como um whatsapp que as mulheres vão poder conversar as mulheres que entrarem e se cadastrarem como estando em situação de violência elas ficam sempre anônimas dentro do aplicativo e as outras mulheres vão poder vão estar lá para conversar com elas e vão também poder conversar com mulheres que não estão em situação de violência e aí sempre a mulher que se diz em situação de violência que está anônima ela vai fazer uma escolha com base nas informações que as outras estão colocando lá como se fosse um Tinder praticamente e aquela área é um chat seguro e é a ideia da formação da rede de apoio essa área é o Defende Penha e por último é a área de pedido de ajuda e denúncia que é o Grita Penha que vai contar também com o botão de pânico que a princípio vai ao clicar ela vai discar um nove zero como muitos aplicativos já fazem mas ela vai poder também cadastrar até cinco pessoas que são as suas guardiãs de extrema confiança não são pessoas que precisam estar cadastradas necessariamente no aplicativo ela vai fazer o cadastro por meio do telefone dessas pessoas o aplicativo envia uma mensagem perguntando se essa pessoa realmente quer participar explica qual que é o funcionamento do app e quando essa mulher tiver realmente a partir do momento que ela aceitar estar naquela rede e ela tiver precisando de ajuda ela vai poder contatar essas cinco pessoas ou menos a gente se baseou num aplicativo que de fora se eu não me engano é dos Estados Unidos eu não me lembro agora o país que foi criado mas é o Circle of Five em que as pessoas cadastram mas para diversos tipos de violência não é só para violência de gênero não é só para mulheres mas a ideia é também ali ter a sua rede e além disso ela também vai poder gravar tem um botão de áudio em que ela vai poder ativar a gravação no momento que ela estiver sofrendo violência porque a gente sabe que um dos maiores problemas que a mulher tem é de conseguir provar que ela foi agredida só se prova hoje em dia se você tem alguma marca no corpo então é uma forma também de ter uma prova a mais então o Penhas ele é formado por esses três pilares ele está se baseado muito numa união social para que não só mulheres em situação de violência utilizem e ele foi criado por nós das mina mas a gente diz que ele é na verdade um aplicativo criado pela Marília Natália Carolinas Jéssica enfim várias mulheres porque a gente durante o processo de produção a gente passou por essa experiência também de ouvir várias mulheres a gente fez algumas rodas de conversa para entender não só em São Paulo na periferia também não só no centro de São Paulo mas na periferia na periferia de São Paulo ouvir porque que se elas têm consciência da violência que elas sofrem o que elas fazem ou fizeram se elas confiam na polícia se elas confiam nos órgãos de justiça quais são as outras formas para a gente conseguir combater esse problema que é tão grave no mundo mas no Brasil ainda maior é o quinto país no mundo que mais mata mulheres a gente tem mais de 500 mil estupros por ano então de alguma forma a gente precisa agir e a gente sabe que se não for pelos meios oficiais existem muitos trabalhos incríveis sendo feitos pelos meios oficiais mas não é o bastante então a gente precisa diminuir esses números e é isso legal muito bom bom para fechar com uma discussão mais de resistência e de esperança se tiver pessoas ouvindo o nosso podcast que estão com medo ou que estão muito preocupadas com o governo Bolsonaro com esses novos casos de memes de violência que estão viralizando entre universidades que recado vocês passariam se olhando por esse horizonte dos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos e de fortalecimento de redes de como é que vocês enxergam esse lado mais positivo de resistências e por onde operar eu acho que a visibilidade dessa violência dessa circulação de memes com ameaças de violência contra mulheres contra negros contra LGBTs está diretamente ligado também ao quanto a gente avançou e o quanto as nossas vozes são mais audíveis do que há algum tempo atrás então é uma resposta uma reação se é uma reação se é um incômodo se tem a ver exatamente com essa com essa visibilidade que nós temos alcançado com essa articulação de criação de aplicativos de rodas de conversa de discussões sobre violência eu acho que por mais difícil que seja o contexto a gente não deve parar a gente deve continuar pensando refletindo criticamente como nós fazemos no campo da pesquisa criando como vocês estão fazendo enquanto ativistas jornalistas enfim e trabalhando em rede acho que foi muito legal te conhecer e saber do seu trabalho e a gente começar a pensar juntas porque eu acho que tem muita coisa acontecendo na sociedade civil muitas iniciativas e a gente precisa se conhecer e trocar e conversar acho que esse é o caminho de seguir se fortalecendo também não tocar coisas sozinhas não fazer coisas sozinhas porque infelizmente quando a gente vê essa articulação e essas ameaças todas a gente sabe que eles estão extremamente coordenados que eles estão extremamente organizados essa é uma lição que a gente precisa aprender com o campo que é violento e que se volta contra nós acho que esse é um ponto as pessoas elas esse é o momento que precisa tomar cuidado tem que ser feito o ativismo ele tem que continuar acontecendo mas às vezes tem como a gente fazer algo aparentemente no silêncio o voto inclusive ele é um exemplo de fazer algo silenciosamente e foi muito disso que eu acho que durante todo o processo da campanha muitas pessoas tentaram fazer se pra você é perigoso dizer em quem você vai votar não diga minta enfim é um silêncio também e a gente estratégico e a gente precisa criar essas novas formas de união que esses últimos esse último mês mostrou também pra gente o quanto que isso foi importante o quanto existem pessoas que são parceiras e que às vezes a gente não sabe o que está fazendo é e os próximos passos a gente vai traçar agora tem acho que semana passada foi ouvir um TED de uma americana que ela tem origem muçulmana e ela desde 11 de setembro ela é ela é advogada ativista e ela luta pra mostrar os direitos dos muçulmanos nos Estados Unidos e pra combater todas as formas de ameaça violência mortes e e ela fala sobre as três formas de amor revolucionário e e uma das coisas que ela fala muito é sobre essa união e aprender inclusive a entender o seu opressor pra de que forma você vai construir um diálogo ali e e ela termina até falando é uma mensagem de esperança e pode ser um pouco piegas mas acho que vale pro momento a gente tá num escuro e é um escuro que pra gente pode parecer um túmulo mas às vezes é um escuro do útero né então a gente pode renascer disso daí na verdade porque a gente vai ter que criar novas formas de atuação e e essas novas formas representam um nascimento mesmo pra todos nós então não percam esperança Ju uma palavra final de esperança ai mas eu já achei lindo eu me emocionei é isso vamos continuar resistindo agora a gente só vai ter que ser mais estratégico e pensar cada passinho que a gente dá mas continuar aí conversando com as pessoas fazendo o que a gente sempre fez lutando legal muito obrigado pela participação de vocês a gente vai encerrar o nosso podcast Cotonete acompanhem vocês que ouviram até aqui o trabalho da Nath Neres do Internet Lab as suas pesquisas o trabalho da Marília o lançamento do Penhas nos próximos meses permaneçam conectados em rede e fazendo coisas juntos e juntas ficamos por aqui e até o próximo episódio esse foi o terceiro episódio do podcast Cotonete tivemos com a participação de Natália Neres Marília Taufik Rafael Zanatta e eu Juliana Alves gravamos no estúdio da 4V com a produção do Outras Palavras edição de som da Gabriela Leite e até o próximo episódio lembrando que quem quiser entrar em contato pode mandar e-mail para o cotonete arrobaidec.org.br Música